Opa amigos e amigas do canal, hoje nós vamos aqui para um assunto muito bem elaborado e bem dado, bem resultado para todos vocês Então preste muita atenção nesse conteúdo desse vídeo, escuta muito bem, você pega um caderno, anota Porque o que eu vou lhe passar hoje aqui são as 5 dicas, é crucial para você ter uma boa produção Se você está iniciando agora, preste atenção que essa dica vai alavancar o seu projeto Então desde já quer dizer muito obrigado a todos, deixe seu like aí no nosso vídeo E é um prazer imenso de todos vocês aqui, então com mais detalhes Então hoje nós vamos começar aqui galera, estou aqui na minha matriz Não canso de vir aqui para estar olhando de noite, que é a hora que eu venho aqui e tiro os ovinhos E vou guardar lá, depois vou trazer um vídeo como é que eu faço para estar guardando esses ovos Para estar chocando, o armazenamento Então hoje, o que vem aqui no caso hoje galera, é 5 dicas muito crucial que você tem que ter Vamos para a primeira dica aqui, água, sempre água potável, água sempre limpa Se você não tem o sistema niplo, se você usa o mesmo sistema que eu aqui, na vaziozinha de doce Porém já estou testando o niplo ali de lado O niplo é o que dá mais resultado, o meu sistema de copinho Então vamos lá, água Água bem tratada Que é uma água que uma pessoa me perguntou uma vez de onde é que vinha minha água Minha água é de caixa d'água Água que vem do direto da rede, da Compesa Então dessa rede vai direto para a minha caixa Na minha caixa, todo mundo sabe que tem um suspiro Então lá fica, mas um cada dia lá, nesse suspiro sai o vapor E leva todo o produto que eles colocam lá, eu esqueci o nome do cloro, o cloro sai todo Então fica só água normal, primeira dica, água, tem que cuidar dessa água, higienização do copo Ou recipiente que você estiver usando, sempre tem que ter O copinho ali é mais fácil, você tirou, lavou, botou de novo Aqui ó, o copinho como eu faço Você pegou aqui ó, trouxeu, tirou Passou a minha Até caiu o negócio aqui agora Passou a minha Botou de novo Esse é o manejo mais prático que eu já vi Porém que eu estou com a mão aqui, vou sofrer um pouquinho para botar Esse é o manejo mais prático que eu já vi Que foi usar o copinho Acho que eu botei a mão na frente do telefone Segundo passo galera É, tá Adquirindo uma ração De boa qualidade Se você tiver uma ração de boa qualidade O seu resultado Vai ser Muito bem Gratificante Olha o resultado Então Dos dicas Já vai aí né Dos dicas Água Ração Agora A terceira dica Vitamina Vitagoto Vitagoto Potencializado Suprimento vitamínico Vitagoto O que é que ele faz O procedimento dele O que é que ele propus Propõe Para a nossa Criação Muita gente Ainda que o fundo O Vitagoto Com Algum remédio Algum suprimento Diferente Sem ser A potencialização Que ele faz Muita gente Pensa que ele é Um remédio Para estar Curando doença Mas só que não Ele é Uma vitamina Que é um suprimento Alimentar Que vai fazer A proteção E a brindagem Do seu animal Para não estar Adquirindo doença Então Se você usar Vitamina Vitagoto O proporção dele É estar Fazendo A sua O seu animal Ter Uma qualidade Mais de saúde Uma qualidade Mais de estar Bem Bem saudável Bem alegre E uma produção Muito mais bem É Alta Porque Vitamina D Tem vitamina B Vitamina C Vitamina D Vitamina E Então Tem várias Vitamina Porque aqui É um suprimento Alimentar Da sua ração O que na sua ração Não tem Vitagota Vai estar Suprindo A necessidade Da sua ave Aqui Aqui foi o terceiro Agora Vamos para dois Que está aqui Dentro Que eu guardo Aqui Na caixinha De segredo Vamos ver o que Tem aqui Olha 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 a menina Vitamina A D Vitamina A D Vitamina A D O que ela propôs Vitamina A D Ela propôs Propôs A nossa codorna Uma codorna Muito bem É alta No estímulo Adestivo Da ave Vacabolismo E vai fazer assim A sua codorna Ser uma codorna Muito mais Produtiva E mais Ela vai estar Crescendo Enriquecendo O seu codorna Da maneira Tão grande Que a sua codorna Vai estar Tendo uma alta alimentação Muito bem Saudável Então Esse Vitamina A D É o que faz Uma ração Não importa O que eu vou dizer Marca aqui Uma ração Que seja ruim Se torna Uma ração Boa Uma ração De qualidade Como usar A Vitamina A D Como eu vou usar A Vitamina A D Eu vou adquirir A Vitamina A D Aqui No nosso Estado de Pernambuco Aqui a do compra É 15 reais O saquinho De De um quilo Só que Esse saquinho De um quilo É o que vale A uma tonelada Rende bastante Muito tempo Muito tempo Então Como é que Eu uso A Vitamina A D Agora eu vou Dizer Ela queria chegar Muita gente Na hora de usar O Vitamina A D Eles querem botar É Quantidade Se ser adequada Por que Que eu digo assim Que tem muitas pessoas Que sabem Que 10 quilos De ração pronta É o equivalente A 10 gramas De Vitamina A D Para estar misturando Na ração Mas muita gente Galera Que se aprende Que Quanto mais Ele botar Quanto mais Ele vai ter resultado Mas não é assim Que funciona O que funciona Galera É você ter Uma qualidade Do seu manejo Que é o quadrado Do manejo Correto Botar 1 quilo De ração pronta 1 grama De Vitamina A D Se for 10 quilos 10 gramas Então cada quilo De Vitamina A D É o equivalente A 1 quilo De ração pronta Uma ração Preparada Que já vem Pronta Então você vai botar Em cada quilo 1 grama De Vitamina A D É Preste muito bem Atenção nisso aí O vídeo da gota Galera É outro também Que você tem Prestar atenção Tem muita gente Que quer botar Em 1 litro D'água Quer botar 5 ml Mas não Não é assim Também não Galera Em 1 litro De água Você tem que botar 2 ml Por litro De vitamina A Goura Se for 4 litros São 4 ml Porém Você pode estar Diminuindo Se você quiser Botar igual eu faço Eu já fiz vídeo Aqui Que já apaguei Infelizmente É Um vídeo que eu fiz Sobre Vitamina A D Que Eu botava Em 2 litros De água 2 ml De Vita Goura Por que Por que eu botei Porque A proporção Da Vitamina A D É Vitamina A D Não Misture agora Vita Goura Vita Goura É No início Você está Botando Em cada 2 litros De água 4 ml Passou Vamos dizer Um mês Você está dando Esse período De 4 ml Por litro Por 2 litros Sendo que Você está dando O mês todo Acabou o mês Pronto Agora você vai botar 1 ml Por litro De água Por que Porque sua ração Já está bem Bem vitaminada Só codorna Então Não tem mais proporção De estar fazendo 4 4 ml Por 2 litros De água Você bota 2 litros de água E 2 ml Por isso que muita gente Naquele outro vídeo Quis me julgar Mas não Porque Como eu comecei a potenciar A minha raiva Minha codorna Eu comecei com 4 litros Porém Esses 4 litros Vem rodando um mês Em cada semana Eu botava 3 vezes Ou 2 vezes Por semana Eu botava Pelas bebês Agora Como eu fiz A troca Com 1 litro de água Por causa do de água 1 ml De Vita gota Agora eu boto Um dia sim Outro não Dia sim Dia não Então tá aí Essa foi a Quarta dica Não foi da vitamina ADN Foi? Da vitamina ADN Pra explicar mais Do Vita gota Então A quinta dica Olha ela aqui Farinha De cálcio Farinha de cálcio Fosfado O que é que essa farinha de cálcio Propõe Na sua ração É Na sua produção No seu criatório O que ela propõe Galera É isso aqui Tanto ela Tanto a vitamina ADN Padronização Casca de ovo Muito dura Não evitar Ovo Com casca mole E ovo Sem pigmentação Essa Farinha de cálcio Junto com vitamina ADN Que eu faço Com a mistura É o que faz Essa proporção De ter Uns ovos Muito padronizados No nosso criatório Então Nosso padrão Você pode ver O nosso padrão Deixa eu recostar Mais um pouquinho É todo padronizado Deixa eu pegar dois Fica mais fácil De mostrar Olha Queria segurar ele em pé Olha galera O tamanho desse ovo Ovo bastante Bem representado Se eu pegar outro Galera Qualquer um Que eu pegar aqui É tudo padronizado Então O que faz A proporção Desses três Um Dois Três Esses três É isso E aumentar O vocabulário Adigestivo Da sua ave Ela vai estar Uma ave Muito bem Ela vai estar Fazendo aquela Processo De Estar Ingerindo aquela Comida E dando O processo De digestivo Que é Soltando as fezes Dela Tudo normalzinho Tudo correto Vai estar Controlando bem Então Uma codorra Controlando bem Saudável Bem Alimentada Ela vai te dar O retorno Muito ótimo Então Essas são as cinco Dicas Do que é Do canal Então Desde já Quer dizer Muito obrigado A todos aí Que Deus abençoe A todos É É um prazer Imenso De cada vez Eu trazer Vídeo Para vocês Esse vídeo Aqui galera Vai para um Amigo nosso Que mandou Comentário Que agora Não vou estar Lembrando O coisa Que eu só vi O comentário Que eu estava Aqui já No vídeo Que na cor dele A casca Começou a postura Está rendendo mole Então Essas vitaminas Aqui Todo esse processo É para você Ter uma alta Produção Uma produção Bem De qualidade Bem Adgestiva Bem Saúde Bem Saudável E bem Alegre Então É essa Proporção E um bom Rendimento De lucrativo Se você Tivesse Esses Cinco parâmetros Está top Top Se tiver Correto Esses cinco parâmetros Top Agora Se não tiver Amigo Caça Amede Está controlando Porque se você Tiver o controle Fica top Se você Tiver O descontrole Perde muito Então Geralmente Preciso Trabalhar Com qualidade Então Sempre Dando Coisas boas Para nossos Codornos Ração De qualidade Uma água Bem limpinha Vitamina ADR Vitamina Gold Uma farinha De cálcio E aqui Galera Também Eu uso Outro Também Quando Quero usar Aquele lá Industrial Que eu Diquei Até para Meu amigo Para fazer Até Essa bacaninha Aqui Farinha De ovo Farinha De ovo Triturada No liquificador Só o pó Zinho Está misturando Na ração Assim Vai estar Resolvendo Bastante Seu problema Com casca De ovo Molo Foi assim Que eu comecei E até hoje Eu uso Aqui Até hoje Eu uso Na minha ração Usos mais Menos Porque eu boto Misturado Com dois Com casca De ovo Farinha De cálcio Misturo Dois Porque eu já sei O que O que faltava Minha codorna Na ração Que eu compro Isso aqui Tudo Vai fazer Uma junção E vai estar Dando O maior Alimento Para a minha Codorna Estar Suprindo Porque é uma Codorna Que bastante Ela come Bastante À noite À noite Porque ela tem Que comer Bastante Mesmo Depois que ela Faz a postura Tem que comer Bastante Para retornar A segunda Postura Então Cada vez Um alimento Mais bem Bem Controlado Bem Bem variado Sempre vai estar Uma boa taxa De produção Então É isso aí Vamos que vamos Solta o dedo No like Está se inscrevendo No canal Embaixo Para dar aquela Força Infelizmente Todo mundo Já sabe Que eu perdi Vários vídeos Apaguei Tive que apagar Nós já está Chegando Já em 60 mil Visualização No canal Tudo isso Tudo graças A todos vocês Aí 535 inscritos Estamos chegando Aí Estamos chegando Camendo para 600 Graças a Deus E assim Eu espero daqui Para mais longe Aqui O maior intuito Do canal É trazer mais Conteúdos Para estar ajudando Todos vocês Está Suprindo a necessidade De todos os inscritos E quem não é inscrito Também Deixa o like Aí Se inscreve no canal Para dar aquela força Que esse é o intuito Do canal Está ajudando a todos Aí Que vai puder Vai puder Chegar 5 mil A 3 mil Pessoas Conosco Quanto mais Pessoas Para nós Melhor Porque Se nós puder Ajudar Uma Ajudar Uma Duas Três Quatro Cinco Até Até mais Pessoas Aí Até mais Cinco mil Então Então O intuito Desse canal É esse Caçamento Transferido Para mais Pessoas E Está Compartilhando Esse vídeo Para mais Pessoas Para mais Pessoas Estão Aprendendo Conosco Aqui De uma Maneira Tão Simples E fácil De E Estar Suprimendo Toda A necessidade Das Codornas E Tendo Mais Uma Taxa Maior De Produção E Uma Taxa Mais Agradável Aonde Você Quer Chegar Então É Isso É Não Tem Mais Assunto Hoje Deixar Para o Próximo Vídeo Agora Deixar Aquele Like Que é Novo No Canal Quer dizer Muito Obrigado A Todos Sejam Muito Bem Vindo É Um Prazer Imenso Ter Todos Vocês Aqui No Canal Eu Fico Assim Tem Muita Gente Que manda Eu Fazer Um Relatório Que Vou Falar Mas Não Gosto De Ser Natural Mesmo Eu Gosto De Falar Que O Que Vier Na Minha Boca É Eu Vou Falar Não Tem Sinal De Fazer Fazer Um Relatório Para Poder Falar Esse Negócio Não É Comigo Não Eu Faço Da Maneira Antiga Faço No No Mas Assim Eu Faço Como Vier Na Boca Eu Faço Maneira Caseira Né Vídeo Caseira O Que Vier Na T Vou Falando Se Eu Ver Se Tá Certo Eu Que Não Vê Tá Certo Eu Vou Ficar Primeiro De Ajeitar Que Eu Falei Então Às Vem Tem Palavra Que Sai Errado Então Pedi Um Pouquinho Desculpa Vocês Porque Eu Falo Que Eu Vejo Na Prazeroso Tá Criando Como Tá Criando Tá Passando Pra Todos Aí Também É Começar A Ter Desejo De Criar E Quem Teve Vontade De Tá Criando Um Animal Só Pra Ter Seu Possum Próprio A Bessa Pessoa Tem É Teve Vontade Mas Não Tem Conhecimento Então Esse Canal Chegou Pra Ajudar Esses Problemas Que Pra Tá Criando Seus Codorninhos Aí E Tendo Essa Belezura Aqui Se Fosse Pra Consumo Já Tava Botando Na Panela Pra Comer Agora Então É Isso Aí Vamos Que Vamos Até o Próximo Se Deus Quiser Que Deus Abenço A Todos Aí